E na presença e direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glorioso és, clamarei que glorioso és, nas alturas Teu nome exaltarei, a Ti eu louvarei. Glorioso és, glorioso és, meu Deus, Tu reinas sempre e sempre, grande é o Teu nome. Teu amor, o Teu amor, sempre e sempre, grande é o Teu nome. Glorioso és, clamarei que glorioso és, nas alturas Teu nome exaltarei, a Ti eu louvarei. Glorioso és, glorioso és. Glorioso és, meu Deus, Tu reinas, pra sempre e sempre, grande é o Teu nome. O Teu amor, pra sempre e sempre, grande é o Teu nome. Glorioso és, clamarei que glorioso és, nas alturas Teu nome exaltarei, a Ti eu louvarei. Glorioso és, glorioso és, glorioso és. Diga isso. Brilha Cristo, pra que o mundo veja que glorioso és. Brilha Cristo, pra que o mundo veja que glorioso és. Glorioso és, glorioso és, glorioso és. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, glorioso em Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tu és glorioso em Dios Diga! Teu nome exaltarei A ti eu louvarei Glorioso és 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 além do Senhor, amém?